Que lindo, né gente? Ao longo de toda essa semana você pode enviar uma foto do seu pai aqui para o Ver Mais. Vale só o papai, tá? Ou ele é acompanhado dos filhos, da família, enfim. Mas nós vamos ver os pais, eles são os protagonistas. Vamos ver as homenagens de quem já enviou a fotinho para a gente. Olha só. Música Ai que lindo, eu fico tão emocionada, tão emocionada. Manda, gente, 988-181938. Seu pai estará sendo homenageado no Ver Mais. Manda, manda, amanhã o programa tá especial, hein?